Oi meus amores, hoje vim trazer um produto que vai ajudar muita gente, cabeleireiros, quem não é cabeleireiro, gente, é a mini prancha da MQ, ela é a coisa mais linda do mundo, quem me segue lá no snap, você me segue? Não segue, tá esperando o que gente? Segue lá, arroba carlota maricota no snapchat também, tá? Quem me segue lá já viu, já falei, porque eu fiquei completamente apaixonada por essa prancha e eu falei, não, eu tenho que levar com o pessoal do YouTube também, vamos mostrar logo, a caixinha é essa aqui, ela é b-volt, ou seja, você não precisa ficar preocupado ou preocupada, a atenção no meu estado é 220, ah, mas eu viajo e o outro estado é 110, ou então no meu salão onde eu trabalho é 220, mas na minha casa é 110, não se preocupa, pode colocar ela em qualquer tomada que vai funcionar normalmente, a temperatura dela é 230 graus Celsius, equivalente a 450 graus Fahrenheit, gente, isso é a mesmíssima coisa, o que muda apenas é a unidade de medida, de Celsius para Fahrenheit, então sempre que vocês verem 450F, é exatamente igual a 230 graus Celsius, essa prancha, a temperatura dela é esta, 230 graus Celsius, tá? Ela vem com o manual de instrução, tá aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês, manual de instrução dentro da caixinha, e certificado de garantia do fabricante, tem 6 meses de garantia do fabricante, tá? Tem que vir datado, com identificação da loja, tudo direitinho, quem compra no Shopping Carla Guimarães, que o link está aqui, porque eu tenho essa prancha lá, recebe tudo direitinho, tudo nos conformes, agora deixa eu mostrar a minha filha, minha pichula, olha gente, que coisa mais linda de vida, ela cabe na palma da mão, olha que coisinha, gente, e ela é da grossura de um dedo, aqui, ela é muito fina, ela é maravilhosa, maravilhosa, para esses cabelinhos daqui da frente, que cismos de ficar assim, sabe? E são aqueles primeiros a entregar a sua raiz, que está precisando fazer progressiva, eles já chegam inflando, inflando, então para vocês derrubarem eles, vocês, ó, prancha isso aqui, alisa o bichinho, tá bom? Então gente, essa prancha, ela é perfeita para dar acabamento, de verdade, ela é muito boa mesmo, e é ideal para progressiva, porque ela atinge a temperatura ideal, que é 230 graus Celsius, então, você fez a progressiva todinha, você pode fazer o acabamento com a mini prancha, agarrando esses pequenininhos daqui, aqui de trás também, com esteletinha, tudo que requer muito detalhe, sabe? Quer fazer aqui assim, gente, agarra aqui, ó, e manda brasa, prancha bem rentinho aqui, e é só correr para o braço, porque ela é muito, muito boa, de verdade, gente. Gente, mas vocês não estão entendendo, ela é perfeita! Outra coisa, vai viajar, precisa de praticidade, gente, isso aqui cabe em qualquer bolsa, até a bolsinha tiracol cabe na prancha, é só você achar uma tomada para você enfiar aí, ó, ficar linda, fina, riquíssima, com a sua prancha maravilhosa da NQ. Porque, gente, só tem uma coisa para falar para vocês, vocês têm que ter isso. Todo cabeleireiro que se preza aqui, que quer fazer um bom acabamento na tua cliente, tem que ter isso aqui. Isso aqui vai mudar a qualidade do serviço de vocês, porque a sua cliente vai ver, nossa, ela tem até uma pranchinha bem fininha para fazer acabamento aqui na minha, na parte toda do contorno do meu cabelo. Minha cabeleireira se dedica, ela vai, faz direitinho como manda o figurino. Já pensou nisso? E você que quer uma prancha profissional, para você ter extremamente portátil e cabe em qualquer lugar, qualquer bolsa, você quer isso aqui, meu bem. Então, mais uma vez, como eu falei, eu tenho ela, porque, lógico, que produto que eu amo, que eu indico, eu boto na minha loja, né? Então, está disponível no Shopping Carro Guimarães, um precinho maravilhoso. Mas é isso, eu vim falar do produto, e esse produto está mais do que aprovado e indicado. Amores, espero muito que vocês gostem do produto e tenham gostado do vídeo também. Inscrevam-se, curtam, dê um beijinho, ó. Eu dou um beijinho para vocês e até o próximo.